Eu estou, Mayra Tereza, tenho 42 anos e nunca pensei que o autoconhecimento fosse ser tão transformador na minha vida. Quando eu encontro a MS, é um descortinar de muitas coisas na minha vida. E a cada passo que eu dou, como eu sempre falo, é me curando de mim mesma, é entendendo de fato quem é a Mayra, o que ela veio fazer aqui nesta terra, e o quanto que ela tem que curar. E ali começou a cair inúmeras fichas na minha vida, porque eu falei, agora eu entendi o porquê que eu tenho esse traço de personalidade. E é engraçado que daí, quando eu fiz a minha chama branca, eu fiquei curiosíssima para a minha família. Aí eu fui para a minha mãe, eu fui para o meu pai, para as minhas irmãs, e faz todo o sentido. Então, quando eu comprei o curso, eu estava numa fase, aí me dá vontade, eu olho de novo, eu identifico um outro atributo, você vai para um segredo do dia do seu nascimento, e você potencializa com o decreto, e você se conecta de fato, de coração, com esse amparo do alto, não existe bloqueio para você. Eu fazendo o curso, eu entendi que assim, as pessoas são o que são, as pessoas te dão o que elas podem te dar. Então, hoje, eu estou muito mais amorosa, porque eu estou trabalhando a chama rosa, para poder entender que as pessoas, elas também têm feridas como eu tenho. Eu observo muito hoje, eu me coloco como uma observadora da minha vida. A minha maior transformação com o curso do Segredo do Dia do Seu Nascimento, me tornar mais flexível. Eu tinha que ser perfeita, correta e muito organizada. Nada podia sair do lugar, nada. E fazendo o segredo, conhecendo as chamas, me tornando mais íntima de cada chama, não só da minha, eu a cada dia consigo ser um pouquinho mais flexível com tudo. Uma das grandes transformações que eu senti na minha vida diária foi a EMS ensinar que vocês precisam se conectar com o alto, com Deus, com os mestres. Hoje, eu entendo, obviamente, tenho muito o que aprender e me curar, mas humildemente, eu entendo que eu sou Deus em ação.